Música Não nos deixeis entregues a tentação Mas livrai-nos do mal Dá-nos, Senhor, força para resistir às sugestões dos maus Que tentam desviar-nos do caminho do bem Senhor, amparai-nos em nossas fraquezas Inspirai-nos por intermédio dos anjos da guarda O desejo de nos corrigirmos das nossas imperfeições Afim de que sejamos dignos do vosso amor Assim seja Permiti, Senhor, que os nossos desejos se realizem Inclinamo-nos, porém, diante da vossa sabedoria infinita Em tudo o que não nos é dado compreender Cumpra-se a vossa vontade e não a nossa Pois que só quereis o nosso bem E melhor do que nós sabéis o que nos é útil Senhor A vós dirigimos esta prece Por nós mesmos E também por todas as almas sofredoras Pelos nossos amigos e inimigos Por todos os que solicitam a nossa assistência E por todos imploramos a vossa misericórdia E a vossa bênção